Rafael Luzvarg foi um dos beneficiados com a troca, de acordo com o jornal russo. Combatente rebelde, ele estava preso desde o ano passado em Kiev, capital da Ucrânia. Luzvarg também é conhecido pela polícia de São Paulo. Em 2014, ele foi detido durante um protesto de black blocs contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Semanas depois, foi liberado. Em 2015, se alistou em um grupo separatista pró-Rússia para combater no leste da Ucrânia. A troca de prisioneiros foi acertada entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia durante um encontro em Paris. O conflito no leste da Ucrânia começou em 2014, quando os russos anexaram a Crimeia. A guerra na região continua e já causou a morte de mais de 10 mil pessoas.